E aí, pra acabar com os filmes de terror que eu assisti, eu assisti um filme que eu comentei umas semanas atrás, que ia sair na Netflix, que é o filme The Deliverance, com a Andradei. Obviamente, eu assisti por causa da Andradei. Nele também tem a Glenn Close, ele é um filme do Lee Daniels, diretor, né? E, assim, muitas outras atrizes premiadíssimas e boas nesse filme, e esse filme eu gostei. E ele é um filme de possessão, como eu já tinha contado na história. E ele vai contar a história, eu não lembro o nome das personagens, então vou falar o nome da atriz. Pra quem não sabe, a Andradei, inclusive, é cantora. Eu já falei aqui da outra vez que eu indiquei, ela é uma cantora muito boa. E ela lançou um álbum no finalzinho do ano passado, os dois álbuns que ela tem são maravilhosos. Ela já fez alguns outros filmes, já ganhou Globo de Ouro por filme também. Por mais que é Globo de Ouro, a gente não leve tão a sério. Nesse filme, ela faz o papel de uma mãe, né? Que tem alguns problemas psicológicos ali, problema com bebida. E aí, por conta do passado dela, ela tá morando com a mãe e com os três filhos. Se mudam pra uma casa nova e aí começam a acontecer algumas coisas nessa casa. Que dá a entender que um dos filhos dela tá possuído. Mas ela não sabe ainda se é isso daí. Só que, assim, esse filme, ele vai pra um caminho diferente do que a gente tá acostumado de filmes de possessão. Então, principalmente os de língua inglesa, os americanos e tudo mais. Que, normalmente, vão ali pro catolicismo, Roma, Vaticano e tudo mais. Mas aqui, o nome Deliverance, pelo que eu entendi, me corrijam se você é ou não, ele vem dessa matriz americana de religião, né? Que não é a católica, mas também é um tipo de protestante. E aí, pelo que eu entendi, eles não chamam de exorcismo por conta dessa nomenclatura da religião deles. Posso estar falando besteira, me desculpa se estiver errando aqui. Não quero ofender a religião de ninguém. Mas aí, pelo que eu entendi, a Deliverance é mais ou menos o exorcismo ali que eles vão fazer na história. E, assim, ela tá passando com dificuldades financeiras, um monte de problema. E aí, tem mais esse. E ela tá... Um dos problemas dela é que ela bebe e bate nos filhos, né? Foi denunciada várias vezes pelo ex-marido e tudo mais. Só que ela tá nas rédeas, tá tudo certo. Não tem nada acontecendo. E aí, ela fica toda hora sendo acompanhada ali. Que ela pode ou não fazer alguma coisa errada. E aí, podem tirar as crianças dela. E esse é um dos problemas, né? Que ficam rondando a história. E aí, é muito boa a história. O final, ele é diferente. Porque ele tem muito dessa religião aí. Que eu não entendi que religião que é que eles estão tratando ali no filme. Ela fala em línguas. Não vou contar. Assistam. O final, ele... Eu achei até melhor do que o final do filme Exorcista, que saiu aí no ano passado. No sentido de... As coisas foram muito bem feitas, sabe? O menino ali, tem uma hora que ele tá... Não vou dar tantos spoilers, mas o menino ali, na hora que ele tá possuído, é uma coisa bizarra. O jeito que essa possessão acontece também ali, ela vai caminhando, é muito bom. E tem, obviamente, por conta da religião ali, uma discussão muito de o que tá sendo feito, como tá sendo feito. E aí, as coisas vão se conversando, né? E ela vai explicando como que o demônio tá ali. Então, tem ali uma sacerdotisa, pastora, não sei, que ajuda ela a fazer. E tem que, parece que, um caminho ali pra ela chegar. Então, não é só fazer o exorcismo e tá salvo, né? Fazer a libertação e tá salvo. Tem várias coisas que vão acontecendo pra acontecer essa libertação. Então, é um filme que, ok, vale a pena. Eu gostei. Porém, quando entra muito, assim... Os filmes de exorcismo, normalmente, eles não entram muito na questão... Meu Deus, algo religioso. Somos religiosos fazendo uma coisa aqui. É um filme de terror, de susto, que fala sobre uma religião em si, ou algo dentro de uma religião. Esse filme, A Libertação, ele é um filme de terror, mas ele fala muito de religiosidade. Ele entra um pouco, assim, às vezes até demais nas questões da religião. Só que eu não me senti tão confortável vendo, porque não parecia que eu tava vendo as coisas dessa religião como um filme. Parecia um pouco, meio que uma... Numa tentativa de pregação. Mas eu sou ateu, gente. Então, eu vou ser bem sincero. Às vezes, tinha um momento no filme que eu me sentia como se tivesse alguém vindo pra mim, colocando no meu ombro e tentando me converter, sabe? Ou... Igual quando eu sendo ateu, as pessoas vindo e falam... Ai, fica com Deus, não sei o que elas falam. Gente, não funciona pra mim. Desculpa, né? Fiquei me sentindo nessa situação, vendo o filme, às vezes. Mas eu gostei do filme, o filme é bom. Andradei é maravilhosa. A Glyn Cosi tá muito boa. E assistam. Eu acho que é uma recomendação muito boa. Ele é um filme da Netflix. Ele acabou de entrar. Acabou de entrar, vai fazer umas duas semanas, mais ou menos. E, gente, Andradei, viu? Essa mulher aí... Eu acho que ela tá pra se tornar aí uma gigante aí do cinema em algum momento. Porque parece que cada vez que eu vejo um filme com ela, ela cresce muito como paixonagem, como papel. Assim, por ela não ser uma pessoa muito conhecida, você não consegue enxergar ela fora do personagem, né? Eu não assisto muito as entrevistas dela, nem nada. Eu escuto muito as músicas dela, mas eu não vejo shows dela, por exemplo. Eu não sei como é que ela, como a pessoa é. Então, eu não sei se ela é daquele jeito ou não. Então, os papéis acabam ficando muito maiores. O que é diferente quando você pega uma atriz que já tem muito material e aí você vê os filmes dela, você começa a enxergar muito dela nos personagens. Ela eu não sei ainda. E isso é bom, porque eu não consigo ver ela nos personagens. Eu vejo os personagens. Então, fica muito melhor a atuação dela e como que tá acontecendo. Gente, vai, assista.